Olá, seja muito bem-vindo para este momento de oração. Aqui do Santuário de Fátima, nós temos o lindo Coração de Jesus Cristo que acolhe tantos peregrinos e quer acolher você nesta hora. Você que fará comigo e conosco esta oração. Façamos juntos. Consagração ao Sagrado Coração de Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Entrego-me e consagro ao Sagrado Coração de Jesus Cristo minha vida, minhas ações, dores e sofrimentos, para que eu utilize meu corpo somente para honrar, amar e glorificar o Sagrado Coração. Esse é meu propósito definitivo e único, ser todo de Deus e fazer tudo por amor a Ele. E ao mesmo tempo, renunciar com todo o meu coração qualquer coisa que não lhe compras, além de tomar-te, ó Sagrado Coração, para que sejas Ele o único objeto de meu amor, o guardião de minha vida, meu seguro de salvação, o remédio para as minhas fraquezas e inconstâncias, a solução aos erros de minha vida e meu refúgio seguro à hora da morte. Seja o coração de bondade meu intercessor ante Deus Pai e livrai-me de sua sábia ira. Ó coração de amor, ponho toda a minha confiança em Ti. Temo minhas fraquezas e falhas, mas tenho esperança em Tua divindade e bondade. Tire de mim tudo o que está mal e tudo o que não faça a Tua santa vontade. Permite a Teu amor puro, a que se imprima no mais profundo de meu coração, para que eu não me esqueça nem me separe de Ti. Que eu obtenha de Tua amada bondade a graça de ter meu nome escrito em Teu coração, para depositar em Ti toda a minha felicidade e glória, viver e morrer em Tua bondade. Amém. Que do sagrado coração de Jesus venham todas as bênçãos e graças para você e para a sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.